Olá, bem-vindo ao Eletrolux Ajuda! Neste vídeo você irá aprender como higienizar o seu micro-ondas. A correta limpeza do seu forno é fundamental para garantir eficiência do aparelho. Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Utilize um pano macio, umedecido com água e detergente neutro. Produtos químicos, inflamáveis, ácidos ou materiais abrasivos devem ser evitados e podem causar acidentes. Para limpar a gordura, além do pano úmido, você pode usar papel toalha. Não deixe que a água escorra pelos orifícios de ventilação, para evitar qualquer problema na parte interna do aparelho. Certifique-se de retirar os resíduos de sabão e secar bem o aparelho antes de reconectá-lo à tomada. Após a higienização, é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar a umidade. Para mais informações, consulte o manual do produto. Obrigado. 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 Obrigado.